José Raimundo, tio Chico, qual conselho você... Qual conselho que eu posso dar pra ele? Tenho 30 mil, porém as motos todas são a carniça. Além de você pagar a moto e esperar meses pra receber. Eu pego esse dinheiro pra investir. José, existem concessionários que você consegue comprar a moto e recebe em uma semana, cara. Então, dependendo da moto que você... dependendo do concessionário que você comprar, você pode fazer a reserva da moto e receber, sei lá, 15 dias depois. Tudo bem, não tem problema. Se é concessionária, vamos lá. Eu tô contigo, viu José Raimundo? Seu raciocínio é o raciocínio correto. É o raciocínio que eu sempre falo pras pessoas aqui. Então, cara, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de uma FZ25. Alguns concessionários e a Amarra têm a FZ25 à pronta entrega em 15 dias, em 10 dias. Tá tudo certo. Se eles disserem assim... Ó, José Raimundo, você dá um sinal de 2, 5 mil... Aí você vai perguntar, você vai emitir a nota já com o número do chassi? Sim. Deposita aí, faz o sinal de 5 mil. A gente já emite a nota com o número do chassi e você vai receber a nota em 15 dias. Tá tudo certo. Não tem problema, José Raimundo. Não tem problema nenhum. Se você for numa Royal Winfield, eles vão fazer isso. A maioria das Royal Winfield, você dá o sinal e você... Questão de 24 horas ou... É isso aí, 48 horas no máximo. Você já vai receber a nota com o chassi. E eles vão dizer, ó, sua moto você vai receber em 15 dias ou em uma semana, em dois dias, três dias. E assim, esse é o procedimento correto. Eu não sou contra as pessoas darem o sinal, contanto que elas recebam a nota fiscal com a emissão do número do chassi. É simples. O que eu sou contra é quando a concessionária, ela pede pra você dar um sinal e não lhe dá prazo. Você não tem data, você não sabe quanto você vai pagar, você não recebe nenhum, nenhuma nota fiscal. Nada. Aí eles pegam o seu dinheiro e aplicam. E aí tem brasileiro que não sabe fazer conta, que ainda me coloca como errado. Eu vou só aproveitar esse gancho aqui do José Raimundo. Hoje, eu coloquei um vídeo chamando as pessoas que compraram a R-15 de burras. E como eu não tenho filtro pra nada, não quero ser amigo de ninguém, eu chamo de burro mesmo, estúpido, ignorante, topeira, asno. E eu falei outras palavras, pras pessoas se tocarem. E eu vi um monte de jumento fugitivo da escola dizendo que... Teve um mais absurdo de todos, mas eu vou citar alguns que eu recomendo vocês lerem os comentários. Teve até um inscrito que disse, tio Chico, você vai reagir aos comentários? Aí eu dei risada, até concordei com ele, porque dá pra reagir aos comentários. É tanta estupidez. Não é a maioria das pessoas. Não são todos os comentários. Mas tem gente que diz, justifica, eu paguei, eu não vi problema. Qual o problema de ter R$88 de rendimento em cinco meses? Isso não é nada. Aí você vê que o raciocínio do ser humano, principalmente brasileiro, não tem estudo. E eu não estou falando que o cara é burro, só porque ele não tem estudo. Ele não busca nem se informar. Então, o brasileiro, ele topa pagar. Vocês querem a prova maior que o brasileiro topa pagar? E a gente está nessa zerda, nessa situação problemática, econômica. As montadoras enfiando a faca. Basta ler os comentários desse vídeo. É o exemplo maior. Porque lá tem a essência do brasileiro. Eu não me importo se eu vou pagar, se eu vou dar dinheiro, R$88 pra Yamaha. Teve um cara que ele... Eu vou ler. Tá, eu não resisto. Eu vou ler. Eu vou ler um infeliz desse, tá? Eu vou ler esse infeliz. E ele fez pra chamar a atenção, mas ele chamou minha atenção pela estupidez dele. Eu não vou dizer o nome, mas ele está lá. E ele fez pra chamar a atenção mesmo. Porque ele gosta de ser chamado estúpido. Então, eu vou chamá-lo de estúpido aqui publicamente, mas obviamente que eu não vou dizer o nome. Olha só o que esse infeliz escreveu. É um, dois, tá? Li todos os comentários. O pessoal que está achando errado o sinal de R$2.000, argumenta que a Yamaha vai ganhar muito dinheiro com essa jogada. E eu me pergunto, qual é o problema? Só porque a Yamaha vai fazer um caixa, não vale a pena reservar por um valor que vai estar abaixo do que quando chegar nas concessionárias? Ou seja, calma, não tem mais. Mas ele está justificando que vale a pena pagar. Dá o dinheiro pra Yamaha, pra trabalhar em cima do dinheiro desse infeliz. Presta atenção no quê, tá? Ele disse que não vê problema nenhum dar esse dinheiro, tá? Porque ele sabe que quando essa moto chegar em novembro, ou seja, daqui a cinco meses, que ele pagou em junho, daqui a cinco meses, ele sabe que essa moto vai estar mais cara. Por quê? Porque ele aceita. Porque já está normalizado. Está normal. Tem mais, calma. Me indique qual desvantagem pra quem está reservando a sua R15 agora. Se a Yamaha vai fazer dinheiro, ou vai jogar fora, ou queimar o dinheiro, nada muda pro usuário que está adquirindo sua moto zero com preço vantajoso. Ô Deus, é sério, velho. Eu fico triste, sabe? Eu tô rindo de nervoso. Porque eu fico triste, velho, porque eu vivo nessa desgraça desse país, velho. E eu sou... parece que eu... Como disse meu irmão Marcão, eu tô acendendo uma lanterna. E em código morto, fazendo assim, acordem, rebanho de desgraça. Tá errado. Isso tá errado, cara. Tem mais. Na minha humilde opinião, reflete o pensamento do brasileiro. É verdade, amiguinho. É verdade. Você é o estúpido comedor de capim. E você representa o estúpido brasileiro. Sabe aquele estúpido inútil? Que veio aqui só pra gerar essa bosta que a gente vive? Você faz parte dessa manada. Tem mais. Se tem alguém ganhando dinheiro em cima de mim, mesmo sendo vantajoso pra mim, então não vale a pena. Aí ele se contradisse, né? Que venham as críticas, kkkk, lembrando que não reservei a motoca. É só a minha visão. Ou seja, um merda desse, não reservou, mas ele acha que vale a pena pra quem reservou. E pagou dois mil reais. Porque pra ele, é mais vantajoso dar dinheiro pra Yamaha. Ou seja, você pega os dois mil, aí amarra. E você vê que um cara desse, ele é tão... Ele representa o brasileiro. Ele não entende que se mil pessoas derem dois mil reais. E a Yamaha, em tese, ganharam 88 reais nesses cinco meses de mil pessoas, quanto a Yamaha vai ganhar? Ou seja, fugiu da escola, ele não entende que se ele sozinho deu 88 reais, né? De rendimento pra Yamaha em cinco meses. Mas se mil pessoas fazem isso, a Yamaha ganha muito dinheiro. A concessionária ganha muito dinheiro em cima. Então, é a falta de senso coletivo. Eu preciso puxar pra isso. Eu não queria chegar a esse ponto de falar e comentar, mas é impossível. Porque esse estúpido, essa anta, esse cara, ele representa o brasileiro. Então, eu recomendo que vocês assistam a esse vídeo, que é Seja Burro. O título do vídeo é o seguinte, ó. Seja Burro, reserve o R15 por dois mil reais e receba em cinco meses. E receba em cinco meses. Yamaha planistas. São os Yamaha planistas, pô. São os caras que eles normalizam tudo, tá tudo normal e pra eles tá tudo certo. Então, não tem problema. Não tem problema, dá 88 reais pra Yamaha. Isso não é um problema. Eu vou comprar com preço vantajoso. O brasileiro, ele não tem senso coletivo. Ele pensa só em si. Ele não pensa que se ele compra, ele tá colaborando pra prejudicar o mercado. É a mesma coisa... É igual, tá? Por mais que vocês pensem assim, não, você tá exagerando. É a mesma coisa que quem compra peças no mercado cinza. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de quem vai comprar peça no mercado cinza. Você não sabe se vem manchada de sangue. O cara pensa... Ah, as peças são caras. Eu não tenho culpa se as peças são caras. Então, eu vou comprar. Aí, o cara não pensa assim. Eu estou colaborando pra esse mercado cinza, de peças roubadas, ele continuar seguindo e fluindo e girando. porque ele acredita que isso não vai dar em nada. É só ele que tá comprando. Não tem problema. Eu não tenho culpa se as peças são muito caras. Eu não vou me submeter a pagar uma peça com imposto. Então, eu vou comprar no mercado cinza. É o meu pensamento. É a lei de... Como é que fala? Aquela lei do mais esperto? Lei de Gerson. Obrigado, Maracchini. É a lei de Gerson. O brasileiro, ele não tem senso coletivo. Ele não pensa no coletivo. Ele pensa em si mesmo. Eu não tô dizendo que a gente tem que fazer tudo em função dos outros. Mas tem questões que você, que tá me assistindo, tem que se recusar a aceitar. Porque se você aceitar, você faz parte da engrenagem que tá aceitando. Então, quando a montadora, ela só entrega cinco meses depois e pede pra você dar um sinal, isso é errado. Isso não tá certo. Ela vai usar o teu dinheiro em benefício próprio. Aí você pensa, ah, mas o que são 88 reais? Talvez pra você, que fugiu da escola, você é genérico, tá? Igual esse estúpido que eu li, que tá lá o comentário dele, tá lá no vídeo. Podem ver lá. A anta lá. O comentário do estúpido. Que eu não disse o nome dele, tá? Mas é um imbecil. E é o imbecil inútil brasileiro. Ele mesmo bota lá. Ele representa o pensamento do comedor de capim. Então, ele... 88 reais pra pessoa é pouco. Mas se você multiplicar isso por mil, por duas mil pessoas que estão lá com dois mil reais, faz as contas por cinco mil. Sei lá. No decorrer do tempo. Aí a montadora, ela vê que isso é um negócio. E ela nunca vai entregar a moto à pronta entrega. Porque ela vai entender que se o esquema de vender moto sob demanda funciona, por que que eu vou fazer moto pra deixar no estoque? Eu vou continuar vendendo moto sob demanda. Então, isso nunca vai acabar. Por quê? Porque as pessoas, elas aceitam a engrenagem funcionar. Então, pra voltar até o ponto, se você vai comprar uma moto e a concessionária pedir um sinal, e ela garantir a nota fiscal com o número do chassi em 15 dias, 10 dias, 5 dias, tá tudo certo, não tem problema. E algumas concessionárias, própria Marra, elas conseguem entregar um FZ25 nesse prazo. E outras não. Então, o que você tem que fazer? Não se submeter a isso. Se a própria concessionária disser, tá bom, você vai entrar na fila, deixe seu nome, e daqui a cinco meses você vai estar na fila, e quando a moto chegar, você dá o sinal. Ou paga metade, e a gente emite a nota com o número do chassi. E eu vou receber em quantos dias? Cinco dias. Pronto. Tá tudo certo. Eu faço. E, infelizmente, tem um monte de brasileiro que prefere se manter cego e fugitivo da escola do que entender a realidade, que é simples. E ainda culpa quem tá querendo abrir os olhos das pessoas. E aí E aí